Solta o bungee pra mim aí, por favor, Mônica. Ele tá treinando já? Tá, ele tá treinando. Olha, eu vou arrasar com o filhote, mano. Não, não é filhote, não. É o pai do filhote. Meu Deus do céu. Olha, já foi. Olha o que aconteceu com as cachorras. Falcão jogou a bolinha, sumiu os cachorros. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Magnus. E, ó, dá só uma olhada nesse lugar. Acho que você já vai imaginar o que vai rolar por aqui hoje, hein? Senhoras e senhores, hoje é dia de desafio aqui no canal. Eu tô falando que é dia agility. Só que antes de mais nada, começa curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, beleza? Só que tia Nath não está sozinha aqui hoje, não. Eu tenho convidados, campeões mundiais de futsal, tá, gente? Olá! Olá, Nath. Tudo bom? E aí, olha só, torpedo além de um mito, gente. Para tudo, tá? Eu tô mitando com celebridades futebolísticas. Solta o torpedo lá dentro! Gol! Falcão, puxou, canhotinha lá dentro! Thiago! Que isso, meu garoto! Simplesmente com os jogadores do Magnus Futsal. Eles defendem também a seleção brasileira, que eles arrasam nas quadras, né, gente? A gente já sabe. Só que eu quero saber, já fizeram algum tipo de esporte com cachorros? Não, não. Eu já tive um Iasa, hoje eu tenho uma Golden, mas nunca participei de uma atividade dessa, não. Ainda, né? Tá. Thiago, você? Vai ser a primeira vez também. Eu tenho duas vira-latas adotadas, cheias de energia. Acho que vai se encaixar muito bem nesse esporte. Correr com elas, você já deve correr muito, né? Com certeza. Joga bolinha. Vem correr atrás. É um complemento do nosso treino. Ah, isso aí, Falcão! Também sou doido pro cachorro, sempre tive. Mas praticar esportes assim, pelo que eu tô vendo aqui, circuitos, eu nunca participei. Mas tudo tem sua primeira vez. Eu acompanhei os bastidores já, da galera fazendo. E eu sei que vocês têm cardio pra isso, mas o negócio é mais suave, viu? É, e é competitividade também, né? Nossa, gente, fala sério. Ninguém quer perder? Não, desses três aqui, pelo que eu conheço, ninguém vai querer perder. Tem alguém sentindo aqui que tem potencial pra levar essa? Porque vocês sabem, é um desafio, vocês são jogadores. É, primeiro vocês escolherem a dele, né? Que realmente ninguém gosta de perder, nem para o ímpa, eu mostrei. Vai rolar uma postinha aqui de um almoço, alguma coisa pra gente. Gostei, gostei. Se relacionar ainda mais com a competição, então vocês escolherem a série. Bom, o Agility é um esporte, como em qualquer esporte, também existem técnicos, né? Treinadores, vem pra cá, galera. Olha aí, Samir e Alexandre com... Que dog é esse? Essa é a Kali, é uma parson russa, eu filhotinha, que tem 21 meses ainda, é um bebê. E aí depois tem o Alexandre com o Bravito lá. Esse é o Bravo, tem dois anos de idade, também é praticante e participa das principais competições de Agility no país. Gente, sensacional. Vamos explicar um pouquinho pra galera de casa o que é o Agility, Samir? O Agility é uma prova de obstáculos baseada no hipismo, em que a pessoa entra pra reconhecer o percurso sem o cachorro, e aí depois você vai fazer com o cachorro, e a pessoa que fizer em menos tempo, com o menor número de faltas, é a que vence a prova. Tem que passar pelo túnel? O cachorro vai passar. Deixa eles passarem! Sim, Samir, olha, eu combinei, eu combinei, olha aqui, Samir, eu falei nos bastidores, vamos falar pra passar pelo túnel, né? Não, você é fã deles, né? Muito! Gente, é o seguinte, quem pode praticar esse esporte? O Agility tá aberto pra qualquer pessoa, pra qualquer cachorro, qualquer raça, todo mundo pode fazer. Quem faz o Agility aumenta muito a interação do cão com o proprietário, eles passam a se entender de uma forma muito melhor, é muito bacana, é um esporte muito legal pra se praticar. Samir e Alexandre, eu queria que vocês dessem algumas dicas, né, pra eles, porque correr eles sabem, né, mas quero ver agora a ligação do cachorro. Mais coordenação, reflexo, habilidade que eles têm de sobra no futsal, eu acredito que eles vão ter dificuldade pra fazer isso, entendeu? Normalmente, a pessoa que inicia e não é atleta, tem muita dificuldade no início, demora um tempo, entendeu? Por isso que eu sou café com leite hoje, obrigada. E os cães nossos já têm algum nível também, então acho que vai ser uma brincadeira bem bacana, vai funcionar bem legal. Minha pergunta é, os cachorros reconhecem muito eles, assim, em algum momento eles podem sair pra vir atrás de vocês? O que a gente tem que fazer pra controlá-los? É assim, no agility, o cachorro, a base do treinamento é sempre feito com reforço positivo, entendeu? É importante a conexão com o condutor, com o proprietário, mas eles estão sempre em busca de uma recompensa, que no caso é um petisco, ou é um brinquedo, uma bolinha e tal. Então, normalmente, quem tiver com esse petisco ou com a bolinha na mão, eles largam até o dono pra ir querer correr lá naquele momento, entendeu? Depois vão voltar, é claro, mas normalmente nessa hora eles vão querer estar com quem tá o prêmio pra eles depois. Se o do Falcão estiver fazendo, jogar uma bolinha, ele vai buscar? Ah, gente, tá rolando uma aposta aqui. Rodrigo, essa foi sua pergunta ou quem mais... Essa foi minha pergunta, tá? Eu sei que o bolso do Rodrigo tá lotado de ração. Cheio de ração no bolso aqui, ó. Eu quero ver o cachorro não correr atrás de mim. Não vou perder nem a pau esse é o bolso. O Falcão vai ter que pagar. O Thiago, gente, olha, vou falar. Thiago, vou apostar em você, brother. Toca aqui, mano. Quais são as piores distrações pro cachorro perder o foco e sair do percurso? Então, no caso do Parson Russell, que nem o Alexandre pisou bem, os machos principalmente tem a tendência de colocar o nariz no chão, procurar cheiro de fêmea e tal. É um pouquinho mais difícil com macho. Normalmente, ela é uma fêmea e o bravo é um machinho. Normalmente, a fêmea é mais focada, tem mais atenção e tal. Como sempre as mulheres, né, gente? Incrível. Normalmente, os cães no agility, os que se destacam, a maioria são fêmeas. Chega de papo, tá na hora de reconhecer o terreno. Ó, tá alongando já aqui, ó. Reconhecer o terreno e escolher os cachorros. A gente vai fazer um sorteio, tá bom? Pra ser tudo justo. Bora lá? Vamos lá. Desafio aceito, né? Aceito. Vamos embora. Fechou. Pessoal, agora a gente tem um percurso aqui com 15 obstáculos. A gente vai reconhecer sem o cachorro. Eu vou mostrar os movimentos que a gente tem que fazer pra que o cachorro entenda e vá nos obstáculos que ele tem que ir. E vamos ver quem quer o mais rápido e com o menor tempo pra vencer esse desafio aqui. A gente vai vir, ó. O cachorro tá vindo lá antes do obstáculo 2. Você já vai virar aqui e fazer, a gente chama esse movimento um pivô, não agire? Pra mandar ele no túnel. Desse túnel, aí é só correr pro outro túnel. Ele vai tá nesse túnel, chama o cachorro e vamos mandar ele entrar no slalom. No slalom, ele tem que entrar nessa porta aqui, ó. E contornar essas duas varas. Aqui é a entrada correta do slalom. Aí, só embora reto. Vamos mandar no túnel aqui. Túnel. Aí vai chamar. Com essa mão esquerda, vocês vão trazer ele nesse salto. Pega com a mão direita e vem pra cá. Salta. Salta. Entrou no túnel. Chama. Chama o cachorro aqui, ó. O mesmo movimento que a gente fez lá com a mão direita, a gente vai fazer com a esquerda aqui, ó. Chamando o cachorro aqui. Túnel. Chama ele aqui. E aí vamos terminar lá na retinha, lá onde a gente começou. Eu não sei se a minha capacidade é um pouco menor, mas eu realmente não entendi. Tá. Muito bom. Vai lá, ó. Túnel, túnel. Isso, ó. Aqui, ó. Vou tentar isso aí pra frenar essa torcida, tipo. Pula de posição. Fico do radical. Vai. Vai. Túnel, túnel. Vai lá, ó. Ei. Mano, isso aqui tá muito engraçado. É que eu já não tenho esse senso de direção, de tipo, pula, mão direita. Se por um acaso a pessoa não faz esse negócio da mão, vem pra direita, vai pra esquerda ou guarda de trânsito, o que que acontece? O cachorro vai no obstáculo errado. Se não fizer o negócio da mão, vai pro obstáculo errado? Vai. Ou vai refugar o salto, aí não vai dar certo. Vai perder tempo, ou vai cometer um refugio ou uma falta. Aqui, aqui, aqui e aqui. E agora, hein, Samir? Já olhamos tudo, e aí? Então, a gente já reconheceu o percurso, pareceu um pouquinho complexo aqui e tal, mas não é. Eu realmente não entendi. Cada um vai escolher o seu cachorro e fazer também. Sorteio, né? Vamos saber a ordem também. Olha como vai ser nosso sorteio raiz. Papelzinho. Samir, você que vai sortear, tá? O primeiro, o concorrente. É bom que o último consegue analisar bem, né? Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Caiu, caiu um aqui, ó. Vamos ver quem foi. Ah, caiu um já. Caiu um. Quem é o do azar, né? Não é sorte aqui, no caso, ser o primeiro, né? Vamos ver, vamos ver. Tiago! Vai dar certo, vai dar certo, Tiago. Vai dar certo. Tiago, agora escolhe aqui quem vai ser o segundo. Olha só, vamos ver quem tá com sorte. Falcão. Então, a ordem vai ser Tiago, Falcão e Rodrigo. Gostou do seu último? Beleza, Samir? Todos preparados? Sim, mas a Nath pode fazer antes. A Nath vai passar também, né? É, exatamente. É pra quebrar um pouquinho o nervosismo. Você vai ter que mostrar pra nós, né? A Nath começa aí. A gente vai arrumar um cachorro legal pra iniciar. Eu já não tenho esse senso de direção, de tipo, pula, mão direita. Agora chegou a hora do quê? De escolher o seu animal, o seu cachorro, Samir. Vamos lá, o Tiago tem a escolha primeiro. Quem é ela? Como chama? É o Billy? Tá confiante? Tá confiante. Falcão agora, Falcão tem a Shine e a Kali. Eu vou com a Shine. A Shine e a border. É, a Kali, isso. Vai com a Kali, com a baixinha. Com a mais jovem do grupo. E o Rodrigão já ficou com a... E a Tia Nath vai com quem, gente? Tem algum cachorro iniciante? A Tia Nath vai ter uma surpresa, a Tia Nath. Solta o bungee pra mim aí, por favor, Mônica. Ele tá treinando já? Tá. Olha, eu vou arrasar com o filhote, mano. Não, não é filhote, não. É o pai do filhote. Meu Deus do céu. Olha, já foi. Olha o que aconteceu com as cachorras. Falcão jogou a bolinha, sumiu os cachorros. Igualzinho, né? Ó, bandi, bandi. Bandi, senta, vem. E esse aqui é o da Tia Nath, ó. Olha aqui, ó. Esse é o meu, é o bandi. A Tia Nath que vai começar. Ai, neném. Ai, neném, te amo. Deixa eu pegar ele. Fica. Ok, vem, vem, bandi. Túnel. Tá cruzando por trás, né? Com o cachorro experiente. É difícil fazer isso. Ih, vamos. Túnel. Túnel reto. Túnel. Túnel. Muito bem, muito bem. Salta você também. Salta você também. Tá lá. Saltou junto, ó. Vem, bandi. Vem, vem, vem. Ela é muito malandro. Agora aqui desse lado. Aí. Ela saltou junto. Ela saltou junto. Mas ela fez o pergú certinho. Ela pulou o obstáculo junto com o cachorro em algumas vezes. Isso não é permitido, mas por uma primeira vez. Foi muito legal. Ela tá de parabéns. Top. Parabéns, Nath. Tem o potencial? Muito potencial. Vamos chamar o bandi. Bandi. Aê. Aê, galera. Foi só aquecimento. Agora vez os meninos. Bora lá. Vem, vem, vem. Começando agora. Túnel, túnel, túnel. Túnel, túnel. Túnel, túnel. Túnel, 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 túnel. Vem, vem, vem. Túnel, túnel, túnel. Ótimo. Agora não tem medo. Vem, 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 vem. Campeão do mundo. Fica. Cali. Vem, vem aqui, vem aqui. Túnel, túnel, cali. Aí, tá indo bem. Túnel. Túnel, túnel. Túnel, túnel. Vem, vem, cali. Vai. Túnel, túnel, túnel. Aí, agora tá indo bem. Vem, vem, vem. Tá indo bem, tá indo bem. Túnel, túnel. Túnel, túnel. Vai, 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 vai. Vai. Aqui, 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 aqui. Túnel, túnel, túnel. Tomou 19 copas. Aqui, aqui, aqui. Boa. Vai, 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 vai. Boa, menina. Primeiramente, uma salva de palmas pra todos nós. Eu acho que foi um desafio e tanto, só que a gente ainda não sabe quem venceu. A gente tem os tempos aqui. Vou me reunir com o Samir e Alexandre e daqui a pouco eu chamo vocês pra grande final. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu. Samir e Alexandre é nóis, sem marmelada. Hashtag sem marmelada. E aí, galera? Gente que o Alexandre ficou aí controlando o tempo e as faltas, como o juiz. E o Samir foi o técnico, né? Eu queria a visão dos dois sobre os três. Quanto à competição, os três se saíram super bem. Foi muito legal. O Thiago foi muito bem, ele acabou tendo uma falta. O tempo dele foi 25 segundos, um tempo muito bom. O Falcão, ele, infelizmente, teve eliminação, porque o cachorro abordou obstáculo que não era da vez. E isso elimina mesmo, né? Exatamente. É eliminação. Não tem como voltar atrás. E ele tava bem também, né? Ele tava muito bem. É como o Samir frisou. É um cachorro um pouco não tão experiente quanto os outros, né? Faltou aí o que, você acha, nessa hora? É um pouquinho mesmo do entrosamento, de ficar um pouquinho mais com o cachorro, de poder ter um pouquinho mais de posicionamento melhor, chamar no momento correto. Então, tudo isso faz uma grande diferença em tudo isso. Agora o Rodrigo arrebentou. Aqui, aqui, vai porra! Aqui, aqui, vai! Bom, galera, chegou a hora de saber a finalíssima, né? Quem ganhou isso daí, gente? Ficou o Rodrigo com a Shine em primeiro lugar. Fizeram um percurso em 24 segundos, sem falta. Foi uma atuação muito boa, realmente. Depois, a gente teve o Thiago com o Bira, em segundo lugar. 25 segundos, com uma falta. E o Falcão com a Kali, com a jovem da turma aqui, que era o desafio maior. Fizeram uma prova em 26 segundos e uma faltinha também. No geral, os três super bem. E uma manhã super agradável aqui, a gente passou. Foi sensacional. Isso aí, galera. Parabéns, Rodrigo, pra todos. Parabéns, Rodrigo. Aê! Obrigado pelo almoço. Falcão perdeu a aposta, né? Teremos um almoço. Gente, eu amei ter vocês aqui no canal com a gente. É muito bacana saber que existe um esporte pra você praticar com o seu pet. Então, isso é muito bacana. Você que tá assistindo esse vídeo, ficou interessado, deixa nos comentários que a gente vai responder você. E é isso. Não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu like, que faz toda a diferença. Galera, muito obrigada novamente, foi ótimo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Tchau, tchau. Túnel! Eu não tava na competição, era só café com leite, mas o Falcão, ele achou que eu fui bem, né? Não, a Nath pulou tantos obstáculos que eu quase colhi ela. Não, a Nath pulou tantos obstáculos que eu fui bem, né?